No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo. Antes de começar, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Vocês podem ter todas as notícias, as tabelas e acompanhar os jogos direto no seu celular. Isso mesmo galera, é só baixar e o link está na descrição, tanto para Android como para iOS, o iPhone. Então vamos falar sobre Grêmio e Bragantino, na verdade não só sobre Grêmio e Bragantino, que a gente já falou ontem, mas a continuação desse Grêmio e Bragantino. O que foi falado sobre Gaston Ramírez, o que foi falado sobre contratações. Mas antes galera, quero lembrar para vocês que esta camisa aqui, na verdade é o mesmo modelo, mas não vai ser esta. Eu vou estar sorteando no meu Instagram hoje, às 20 horas, então corre lá para participar. O link do sorteio vai estar aqui na descrição também e fixado no comentário. Mano, essa camisa nova do Grêmio aqui, ó, lindíssima, Celeste, número 3, original. A minha chegou hoje e tem mais uma que eu vou estar sorteando, mesmo modelo aí para vocês. Então vai lá no meu Instagram e sigam, tem que seguir o meu perfil e os dois perfis lá do Grêmista Historiador. Como estão todos lá nas regras do sorteio, beleza? E não se esqueçam galera, tem que marcar quantas vezes vocês quiserem, quantos amigos vocês quiserem. Mas nos comentários é só marcando pessoas que vocês conheçam. Porque se vocês marcarem famosos, marcas, perfis ou repetirem, já não vai valer para vocês. A gente vai sortear novamente, beleza? Então corre lá no meu Instagram, MarlonNTG, o link está na descrição. Galerinha, vamos então falar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem, tá? A gente já falou sobre o jogo e tudo mais. Tem o vídeo aqui no canal que eu fiz uma livezinha ontem. Está salvo, é só entrar aqui e ver. Mas a gente vai falar sobre o pós-jogo. O que aconteceu depois da entrevista. Renato foi muito polêmico. Criticou mais uma vez a imprensa. O pessoal da Band, que está sempre pegando no pé. E eu não tiro, eu não tiro, cara. Eu não tiro as palavras do Renato aí como inverdades. É verdade, cara. Por um lado é verdade. Tem muitos jornalistas, muita gente da imprensa que quer, quer cutucar, sabe? Quer dar aquela cutucadinha. Por quê, mano? Porque isso aí gera mídia, isso gera visualização, isso aí gera alvoroço. Gera, mano. A gente sabe. Então, cara, é por essas e outras que às vezes eu dou razão. Às vezes eu dou razão para o que o Renato fala. Eu sei quem... Cara, imagina. Eu estou lá fazendo o meu trabalho e está lá os jornalistas, a imprensa ali, mano. E vá criticar, vá te criticar. E, ah, por que tu faz isso? Por que tu faz aquilo? Mas está certo. O Renato faz algumas cagadas, né, velho? Faz? Faz. É fato. Só que não dá para ficar, mano, pegando só no pé dele. Cara, tem jogadores ali que deveriam render mais. O Grêmio paga alto salário. Como é que não vai usar? Entendeu? O Robinho, por exemplo. Cara, para mim já ressentiu o contrato. Tentou, tentou, tentou. Eu acho que o jogador tem que ser tentado. Ah, jogou uma, duas, três partidas mal. Vamos demitir. Vamos parar de usar ele. Não, cara. Vamos tentar. Ele contratou o jogador. Pode ser que ele renda na quinta, na sexta partida. Mas, velho, já deu. Já deu. Robinho não dá mais. Não tem como. Simplesmente não tem como. Então o Renato vai ter que mudar essa postura. Acho que ele começou a aprender. Com as críticas ele aprende alguma coisa. Colocou ontem Orejuela. E Diogo Barbosa mudou o time completamente. Nas laterais, né? Porque o meio de campo, Robinho e Maicon, não tem como, cara. Não tem como. Mas, enfim, eu já falei sobre o time ontem. Eu quero falar sobre o pós-jogo. Sobre a entrevista do Renato e também do Paulo Luz. Já falei aí do Renato, né? Sobre as duras críticas. Renato ontem falou sobre Claudinho. Isso. A imprensa conseguiu, os jornalistas que estavam lá na beira do campo, conseguiram ver aí Renato Portaluppi falando com o Claudinho, jogador aí do Bragantino. Perguntando quando é que é o fim do contrato e tudo mais. Porém, o Renato não foi muito feliz na sua colocação na entrevista. Porque ele falou que queria esse jogador no seu time. Porque é um jogador bom. Tá com o fim de contrato. Ele já pensava lá na frente. Porém, ele foi infeliz falando que... Seja aqui no Grêmio ou no clube que eu tiver. Cara, não se fala isso, né Renato? Tu tem que estar com o pensamento focado no Grêmio. Tu é treinador do Grêmio. Tu tem que pensar no Grêmio, mesmo que saia, que termine o teu contrato e tu não renove. Mas pense no Grêmio. Faz as tuas gesticulações pro Grêmio. Mesmo que tu não esteja, tu tem que pensar em estar no Grêmio. Falar para a imprensa, então, que vai estar no Grêmio. Cara, não gera essa polêmica de... Ah, se eu estiver aqui... Entendeu? Ele foi infeliz nisso. Mas, enfim... Claudinho é um nome que o Renato procura. Se o Renato continuar no Grêmio, pode ser um jogador aí que venha para o Tricolor. E é um jogador muito bom, cara. Habilidoso. É novo. E vai ter muito a acrescentar aqui no time do Grêmio. Mas, claro, nessa temporada não tem como ele mais vir. Até porque sete jogos já foram jogados por ele, né? Então, mais de sete jogos no Brasileirão. Então, não teria como ele ser utilizado nessa temporada. Mas, mas... Na próxima temporada seria um ótimo reforço. E sobre Gaston Ramírez, Paulo Luz falou sobre. Vou deixar um trecho aqui para vocês verem. Paulo, qual a situação hoje da negociação com o meia Gaston Ramírez? Algumas notícias da Itália apontam que o atleta estaria com a intenção de ficar na Sampdoria, renovar o contrato. Houve alguma regressão? Segue tendo uma chance boa de esse jogador atuar no Grêmio? Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcho. Muito difícil, muito complicada. Está praticamente se inviabilizando. Eu tenho que ser aqui claro e transparente com a torcida Tricolor. Não vou criar nenhuma expectativa falsa. Está muito difícil, muito complicado. E nós já estamos, inclusive, avaliando outras possibilidades, outras opções. E continuaremos no mercado, até porque o prazo está muito próximo de se extinguir. Doutor Paulo Luz, boa noite. A minha pergunta vai na mesma linha do Gaston Ramírez, mas em caso de negativa, de não fechar esse negócio, o Grêmio tem alternativas já pensando? Ou é esse jogador e nenhuma outra alternativa, caso não ocorra? É apenas ele que o Grêmio busca. Gutiérrez Sanches, Rádio Guaíba. Estamos tentando uma segunda alternativa. Estamos trabalhando e faremos o possível para obter a consecução desta contratação dentro do prazo possível de inscrição do atleta que nós queremos. Sr. Paulo, boa noite. A janela de transferências internacionais está se encerrando. E só temos notícias da busca por um meia. O Grêmio vai atrás de um volante? Ou acho que só o Lucas Silva é suficiente, já que o Lucas Araújo não é aproveitado? Mário Godói, da Rádio Pachola. Nós estamos atentos a todas as carências, a todas as nossas necessidades e dentro do possível, do viável e no momento oportuno nós faremos os devidos anúncios, se é possível. Então isso aí basicamente está inviabilizado. Ele já havia dito que seria uma contratação difícil, uma negociação difícil. E parece que agora está declaradamente encerradas as negociações. Parece que o Gaston vai continuar de fato lá no Sampdoria. Mas o Grêmio já tem outros nomes, outros nomes para contratar ainda esta semana. Pode surgir um nome que ninguém ainda conseguiu, ninguém conseguiu descobrir. Então pode surgir esse nome esta semana e seja o novo reforço do Grêmio para o meio de campo. O volante, como já tinham falado, não era a grande prioridade e pode não vir ainda esse volante nesta janela. E o Grêmio ter que utilizar da base? Cara, usa o Bob Sim. Bob Sim para mim é o reforço que a gente precisa. E o meia, cara, a gente precisa. A gente precisa de um meia de fato, um meia de qualidade. Então o Grêmio tem que ter esse nome para estar anunciando esta semana, porque senão vai ficar bastante complicado. Beleza? Gurizada, muito obrigado aí para todos que assistiram, para todos que deixem um like. Então se inscrevam também no canal, que isso ajuda demais. Aqui, vamos que vamos. Rumo aos 250 mil inscritos. Vamos tentar bater esse um quarto de um milhão. E logo, logo estaremos lá. Beleza, mano? Vou mandar salve aí para vocês lá no vídeo da live. Beleza? Então, um salvezão para quem comentou lá. Renan Souza, Guilherme Alexandre, Miguel Araújo, Mukachari, Samuel Tavares, Gaújo de Santa Catarina. Tamo junto. Everton Goulart, Papa Killhet, Guibied, Diego Tchuri, olha aí, mano. Um salve, salve. E o Grêmio Tricolor. Muito obrigado a todos, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!